Atenção, foliões, atenção, notícia chegada agora na cidade de Santa Maria Madalena. No domingo, no bloco do Flamengo, a presença no bloco do Urubu, o craque Andrade do Flamengo! Ele vai estar com a gente, campeão mundial pelo Flamengo, estará em Santa Maria Madalena, juntamente com todos nós flamenguistas e todas as torcidas do Brasil aqui na Avenida Parão de Madalena, notícia confirmada agora. Seja bem-vindo, drag, estamos aguardando ansiosamente a sua presença na grande massa do bloco do Flamengo do Urubu em Santa Maria Madalena!